Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, pessoal! E olha só, gente, a lindeza que eu tenho aqui pra vocês hoje. No vídeo de hoje, esse é um vídeo bem especial. Tô na casa de uma inscrita do canal que pediu pra mim vir aqui socorrer essa roda do deserto. Olha que flor linda, gente! E a gente tem que fazer esse replante, né? Porque ainda está no outono. Quando chegar no inverno, não podemos mais fazer replante porque as plantas, elas entram em dormência, né? Tem muitas plantas que entram em dormência. Então, olha só, gente, como ela está. Ela está nessa caqueira bem pequena. E a raiz dela, ó, só está tendo raiz aqui, né? Algumas folhas amareladas. E eu vou fazer uma poda radical nela. E também esses galhinhos aqui, gente, eu vou ensinar a vocês como fazer as mudinhas através desses galhinhos, né? E vou fazer uma poda radical nela. Por mais que ela esteja florindo, mas ela está sem força, entendeu? Então, com essa poda, ela vai ter força pra que venha mais flores, tá? Então, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação pra você receber todo o vídeo quando eu colocar aqui. E deixa aí seu like garantido. E vamos para o vídeo. Vou ensinar também vocês a fazer substrato maravilhoso que sua rosa do deserto vai amar, gente. Bora pro vídeo. É isso. Gente, olha só. Substrato pra rosa do deserto não precisa ser um substrato bem específico, com muita matéria orgânica e tudo mais. Ela gosta muito de terra, né? Terra de construção, areia grossa. Aqui, gente, tem muitas plantas. Então, aqui tem um solo rico, né? Olha só. Eu vou usar essa terrinha aqui, a gente juntou aqui. Vou usar esse composto orgânico, gente. Ele é muito forte, esse composto orgânico. Você encontra aí em qualquer loja de jardinagem, tá? Ele contém, ó, fonte de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e diversos micronutrientes. Contém cinzas e calcário. Então, gente, é um substrato muito rico, porém ele é muito forte. Ele não pode ser usado sozinho, tá? Porque senão a planta pode matar a planta, tá certo? E aqui eu tenho um pouco, ó, de serragem, tá vendo? Eu tenho um pouco de serragem. Essa serragem é o que eu vou colocar pra misturar. Então, vamos misturar tudo. E olha só, gente, eu não sei se tá dando pra vocês verem, mas vai ser esse o substrato. Eu vou colocar essa terra aqui, ó, irmão da terra. Se eu tivesse uma areia grossa também, seria muito bom. Como não tem, então vai ser esse o substrato que eu vou estar usando. Gente, eu vou na massa mesmo, na mão com a massa. Então, aqui, pessoal, eu coloquei a mesma medida, pra mesma medida do composto orgânico, ok? Ó, mistura bem, ó. O canto dela, a... Essa é a gente, o cara do estação. Mulher que rara, que rara e rara. Então, essa é a gente, tu tem uma bacia aí? Minha filha. Gente, olha isso aqui. Que riqueza, eu tava aqui dizendo pra ela. Agora, gente, olha o tamanho de que tava escondido. Isso aqui fica tudo lá de fora, Elisâncio, ó. O povo compra, as pessoas compram por causa disso aqui. Quanto maior isso aqui, mais caro é. Sério? Não sabe, meu Deus. De verdade. Como ela tá grande. A chave dela é sozinha. Ela tá enorme, não. Olha, ó. Aí, ela fica redonda. É. Ela fica na bacia, até ou não, eu vou comprar. Gente, agora vem a minha experiência. A minha experiência, pessoal. As pessoas têm muitas cores, né? Você usar pra corte. Faca que não tenha dente. Colocar canela, colocar cola. Tem muitas pessoas que fazem assim. Eu vou fazer do meu jeito, que dá super certo. Eu já fiz isso com a minha. E eu vou tentar salvar o vídeo. E colocar aqui do lado. Pra vocês verem. Quando eu fiz. E ela tava pra florar, gente. Eu precisava que eu interromper a floração dela. E não interrompeu. Na mesma semana que eu fiz. Eu cortei esses galhinhos aqui, ó. E olha aqui, já saiu. Ela floriu, tá? Então, essa é a minha experiência. Antes que vocês digam, né? As pessoas que são espertas aí em roda do deserto. Ah, não é assim que se faz. Não sei o que. Vai matar a planta. Essa é a minha experiência. Tá bom? Do jeito que eu faço. E assim, a escrita do canal viu, né? E ela pediu pra fazer nada dela também. E com o passar dos tempos, né? Eu vou pedir pra ela fazer vídeo. Pra mostrar como ela tá. Tá bom? E, pessoal, lembrando. Quando a gente faz mudinha a partir desse aqui. Esse caldex que ela tem demora a crescer um pouco, né? Porque aqui é como se fosse... É... Como se fosse uma galha, né? Um galho. Então, demora a crescer um pouco, mas cresce, tá? Dependendo aí do local que você colocar ela. Se for um vazinho mais aberto, né? Porque se você colocar num vazinho pequenininho, ela não vai crescer, logicamente. Então, gente, com a faca mesmo, eu vou ver aqui. É... Eu vou cortar esse pequenininho aqui, ó. Eu só venho, gente. Eu faço de tudo pra que... É... O corte seja rápido, né? Pra eu não ficar acerrando ela. Então, ó. Tá vendo? Aqui vai ser uma mudinha, pessoal. Eu vou tirar todas as folhinhas. E vou deixar somente a parte de cima. Eu não vou colocar nada de... Vou colocar nada aqui, gente. Nada, nada. Vocês vão ver como vai pegar, tá? E assim eu vou fazer com as outras também. Pessoal, esse próprio leite que ela tem aqui, ele já é um bactericida. Se você coloca na sua boca isso aqui, você vai ver o quanto arde, o quanto queima, o quanto coça. Então, eu não estou dizendo que não dá certo com canela. E com canela não é a forma certa e tal. Eu estou falando do meu jeito, pessoal. A minha experiência. Tá? É a minha experiência. Faz mais, né? Nessa. Tu já viu que ficam só as coisinhas assim? Aí depois que ela vai nascer, aí dá mais força pra planta. Tá uma dor, né? A gente ficou... Ai, tu fica... Mas depois ela nasce tudo, viu? A minha, como tá bem bonita. Tá, minha. Vai fazer mais? Vai deixar só ela? Não faz nada? Como é que tu quer? Aqui dá três mudas. Tá muito suave ainda. Tá, vou cortar essa daqui. Tá um pouco assim, né? Porque aqui ela vai crescer mais. Tu tem canela, hein? Tem. Que aí eu vou botar só onde vai ficar o carro aqui. Porque tem uma história de dizer que quando ela tá florindo, pode fazer, né? Eu fiz, tu vai ver. Essas florinhas, ela vai nascer. Você vai ver se ela vai nascer? Sei lá. Eu acho que vai dar mão também. Sei lá. Eu não sei. Porque cada um tem um bom, né? Eu vou botar. Pera aí, deixa eu botar. Aí eu vou colocar a canela, gente, somente... Ixi, é que ele cozinhar, né? Não, pode usar. Isso aí já tem. Eu vou colocar a canela somente aqui. Ó. Nessa tipo lenta não leva, não. Não. Vou botar não. Não leva, né? Mas eu não vou botar que é pra ver que dá certo assim. É, que tu fez da outra vez assim. Eu poderia colocar em toda, gente, mas como da outra vez, eu fiz assim e é assim que eu vou fazer, que é pra ver, vocês verem como dá certo, né? Tem gente que bota cola, né? É, tem gente que bota cola. Pronto, agora vamos replante. Depois. Ei, pode sujar aqui, não pode? Pode. Ei, vai precisar replantar a planta, suja mesmo. Não, não tem como não sujar, não. Olha, mulher, a riqueza disso aqui. Poxa, a coisa eu achava, Mayara, que tava todinha assim. Tu tem tesourinho aí pra eu cortar essas raízes? Vou ver eu cortando isso aqui com faca, pra eu arrancar meu couro. Ih, é? É. Você que fez, olha. Pra não judear tanto dela, né? Que judeia. Pessoal, olha. Agora aqui eu vou tirar metade dessas raízes. Não muita, mas a metade, tá? Espero que você não chorar. Uh! Vai, a doida. Vou dar uma cortadinha, gente, aqui na... Nas raízes, não muito, tá? Vou colocar só um pouco de sobre-extrata, pessoal. O ideal, gente, é que fique toda essa batata pra fora. Eu não sabia, né? Que essa batata tem que ficar pra fora. Né? E eu tirei também bastante da raiz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, como não tem nenhuma bacia, a gente plantou aqui, né? Só que, ó, eu plantei a pontinha pra dentro, porque eu tenho que ficar com isso aqui pra fora, né? E a... Gente, olha só, gente, como ficou. Não temos bacia pra colocar ele, ó, não temos bacia pra colocar ele, então eu coloquei nesse aqui, que ele é bem, ó, bem alto. Eu coloquei, aprofundei ele um pouco só, não muito. Olha o tanto, pessoal, da batata que tava enterrada, ó. Bem grande, tá vendo? Então, aqui, gente, eu cortei também bastante raízes, porque não tem necessidade que ela vai ficar lá embaixo, né? Então não tem necessidade dessas raízes ficarem aqui em cima, tá? Coloquei canela, nela, e ficou apenas essa daqui com folhas. Então, a Elisa vai deixar ela um pouquinho, né, sem aguar muito, né? Eu vou... vai deixar um pouquinho sem aguar muito. Tá bom? E aí, gente, logo, logo ela vai mandar vídeos como ela está maravilhinda e vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu vou fazer o vídeo das mudinhas no próximo. O próximo vídeo vai ser das mudinhas, tá certo? Então, ó, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa aí seu comentário, tá bom? Então é isso. Lembrando, gente, esse é o meu jeito de fazer, tá? A minha experiência. Sei que cada um tem o seu jeito de cultivar as suas verdinhas, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Não perde, não, que vai ser das mudinhas, tá? Tchau, tchau. Tchau.